pergunta é na realidade eu acho que é um comentário né engraçado que o estado não proíbe a a fabricação do patinete é é uma paga imposto né mas depois proíbe quem comprou já que é para proibir tinha que ser direto na fábrica são as inconsistências né rodolfo da mesma forma que o contran ele não permite que que a gente utilize led comprar o led e instalar no nosso carro na nossa moto não permite mas está vendendo se vende você vai lá tem os não tem philips tem várias marcas vendendo led é a maluquice cara o contran não permite então pra que que vende essas coisas aqui no brasil tem por exemplo escapamento esportivo o contran não permite porque não pode neumologar pra que que vende pra que que permite a venda então fecha tudo pô vamos virar um país mais bosta do que a gente já é porque não pode escapamento esportivo não pode nem homologar não pode colocar led não pode nem homologar aí você vê a ronda anunciando a nc 750 x isso tá no site tá com kit de farol de milha ou farol auxiliar não pode não pode não pode só pode se foi de série tá lá no contran não pode então como é que a ronda vem a ronda ronda brasil galera ela vende isso como acessório você também assistindo que foi instalar um acessório de você vai tomar multa você vai tomar multa você vai comprar moto zero não é item de série se o agente quiser ficar multa em você ele vai meter a multa em você que ele vai abrir o site e ele vai abrir o site e o agente ele faz isso não fiquem pensando que o agente público ele é trouxa ele não é o agente o servidor público que tá lá fiscalizando seja policial rodoviário federal estadual é o agente de trânsito ele não é trouxa ele é motociclista igual a gente ele tá aqui ó tem tem centenas tem milhares aqui que assistem junto com vocês que fazem parte da comunidade motociclística então parem de ficar achando que os agentes eles vivem em nárnia e eles saem abre a o guarda-roupa e vão trabalhar depois eles voltam não não fique viajando não gente eles são iguais a nós então o agente quando ele quiser lhe multar você que vai comprar o nc 750 x da nova e vai comprar um acessório lá de de kit de de farol de milha ele vai abrir o site vai falar assim amigo vou lhe multar e você vai ter que tirar essa zorra agora você ainda vai tomar multa sabe por quê porque me mostra aqui cadê a nc 750 x com pacote com o farol de milha de série aí você vai ficar você não tem que falar aí você vai dizer você sabe com quem você está falando o agente ele tá certo ele tá seguindo a lei a lei a lei é esdrúxula o contran é um órgão abominável o contran ele tá lá só para ferrar a gente ele existe só para prejudicar a gente e o agente ele não tem culpa de nada a gente ele tá lá mas falta bom senso no agente se ele não fizer isso ele vai estar prevaricando e ele se ferra por isso você tem que você tem que brigar por isso lá com os congressistas lá com esse povo do contran e não com agente de trânsito não com o agente federal ou estadual vocês estão no caminho errado porque o cara ele vai multar sim vocês acham que eu não fico pé da vida porque eu quero instalar um kit de farol auxiliar nas minhas motos não posso eu preciso porque às vezes eu viajo a noite eu preciso e o contran não me dá nem a possibilidade de instalar mesmo dizendo tá eu quero homologar contran não não pode porque porque a gente não quer a gente não quer tá mas tá vendendo led a philips que é uma das maiores empresas aí que desenvolve que desenvolve lâmpada tudo mais a osra também tá aí não não pode porque porque seu carro não é de série led é alógeno então a gente não quer não pode tá mas eu quero homologar não não pode tá mas é vocês criam uma lei de emissão de gases igual da europa aí quando chega aqui tem a lei de emissão de ruído que é mais exigente do que da europa aí o cabra vocês vão homologam a moto capa uma moto tiram a cavalaria da moto para poder fazer menos ruído aí chega o cara vai lá sai da ponta da concessionária arranca o a ponteira arranca tudo e bota o escapamento aberto lá direitão tá na rua tem fiscalização tem quando aprende a gente é o contran é o estado a gente tem que brigar contra esses caras é o estado estado é que tá ferrando e ele permite o mercado e sabe para quê isso é para se retroalimentar para que ele possa arrecadar dinheiro é isso galera para de ser trouxa porque que ele permite você comprar um farol de milha porque que ele permite a ronda vender um farol de milha mesmo sabendo que tá errado a ronda sabe eu tô culpando a ronda não tá agora eu acho que a ronda tinha que ter sido menos sacana menos escrota porque a palavra é essa e pô lança uma nc 750 x com kit com farol de milha pô para o cabra pelo menos que for comprar não tomar multa pois é isso é é maldoso a ronda sabe que não é permitido no brasil essa lei foi anunciada ano passado e foi implementado agora no início 2022 não pode a você não pode nem homologar mas a ronda foi lá botou como acessório não pode galera não pode a não ser que seja item de série fora isso é multa a ronda sabendo disso vamos trazer para o brasil uma versão da nc 750 x já com farol de milha como tem a verse x300 tourer que já vem como tem a bmw as bmw lá já vem com o item de série com farol auxiliar não não é para pagar cafezinho não é que você tá colocando como se todo funcionário público fosse corrupto não é não isso não velho muito cuidado com isso tá é porque o estado não é para pagar cafezinho não isso aí é para o estado arrecadar mais ponto entendeu ponto não é o café não sei se você quis falar isso em relação ao 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 servidor público não tá não sei se foi seu intuito mas se foi você tá muito aqui porque eu defendo tá eu defendo os fiscais eu defendo os cara defendo mesmo o problema é o estado cara é o estado aí porque que o governo permite essas coisas porque permite vender farol farol de milha que permite vender led né porque que permite vender escapamento esportivo porque ele sabe que vai estar sempre retroalimentando a indústria de multa isso é imposto é arrecadação é dinheiro e você sabe quem é trouxa nessa história somos nós o que a gente deixa a gente vai alimentando isso o tio chico como é que faz cara a gente tem que brigar as associações de motociclistas motoclube motogrupo todo mundo tem que se reunir fazer uma petição cair em cima do contran cair em cima dos parlamentares e falar vem cá por que que tá acontecendo isso por quê por que que não pode qual argumento a vai ofuscar a visão do outro cara tá aí por que que caminhoneiro carro carro os cara botam lá e não tem fiscalização nenhuma por que que o motociclista não pode é que isso que acontece nas rodovias a gente vê caminhoneiro usando cara de carro usando todo mundo usando mas motociclista não pode parou numa blitz ferrou meu irmão você vai tomar sua multa pode segurar teu bolso ou você vai ter que arrancar seus faróis de milha e sua lâmpada seu led lá da moto vai ter que arrancar tudo então vamos pensar galera aí a gente tava fazendo tão fazendo errado tão fazendo errado tá e essa aqui é uma singela homenagem agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do youtube pessoal muito obrigado o nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui e se você gosta do conteúdo quiser se tornar um membro ou apoiador mas principalmente o apoiador vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda e se você quiser se tornar um membro toca aqui nesse botão embaixo seja membro muito obrigado